O ideal é pintar mais na frente, onde que a carne tá passando a tinta e fica mais branco, né? Atrás fica muito branco, não. Aqui fica mais. Tá vendo, gente? Vocês também têm um marido assim que pinta o cabelo de vocês? Eu tenho. Olha que lindez, olha. Meu sorriso lá. Viu, gente? Tudo bem, gente? São 40 minutos de espera, né? Poder lavar o cabelo. Eu cortei, ele tava grande. Cortei meu cabelo. O Bernardo cortou pra mim, né? Ficou bom. Eu gostei. Como meu cabelo tá curto, vai dar pra pintar duas vezes. Eu dividi em caixinha. Aqui, olha. Mostrei pra vocês a cor que eu tô pintando, ó. Aí eu dividi aqui tudo pela metade. Depois eu vou pintar outra vez. Que aí eu fiquei sabendo que pra tinta e sair de completo tem que ser dado 28 lavados no cabelo. Pra ele voltar a ficar branco, né? Aí, dá pra não pintar de novo. Como ele tá curto, né? Mas é que eu não feito, né, cara? Quer dizer, tudo, né? Tudo. Aí tem que passar o tigão. Pincelos e cintacinhos. Lá embaixo eu venho doutorando. O pincel é melhor, né, pessoal? Eu não sujo a mão. Apesar que tá com a luva ali, né? Mas o pincel também é bom. Minha irmã comprou pra mim e deu. Vou falar pro pessoal, Carlinhos. Pintando o cabelo. Passando o aniversário com o cabelo pintado. O dia primeiro tá chegando. Eu vou completar mais uma primavera. Mais um aninho de vida. Não sei se vai ter bolo, né? Nem sei se vai ter presente. Vai, cara. É, viu? Não sei se vai ter muito tempo mesmo. Aí, pessoal, ele já passou a tinta Agora ele vai passar o pente Pra poder Algum lugar que Não pegou a tinta O pente vai passar, não é, Carlinhos? É Carlinhos já passou a tinta Daqui 40 minutos Eu vou lavar Pra vocês verem como é que fica Suja, né? Depois eu passo um Um algodão, alguma coisa pra tirar Né? Vocês vão ver como é que vai ficar o resultado Tchau Olha, gente Desce aqui Ó, ficou bom? Eu lavei Ficou dessa curva Ficou bom, ficou? Gostei também Então, pessoal É Ficamos por aqui Que Hoje foi o meu dia de pintar o cabelo Carlinhos me ajudou, né, Carlinhos? Agora ele tá deitado aqui assistindo futebol Que ele gosta muito E eu Vou fazer uma broa ali Pra gente lanchar agora tarde Só que eu vou mostrar pra vocês Como é que a broa ficou gostosa Bom É A broa ficou pronta Tá uma delícia Fiz ela maiorzinha Que dá pra muitos dias de merenda Agora eu vou fazer uma coisa gostosa aqui Não sei se vocês conhecem Que a gente fala É Oropa nobres Eu vou picar Bem fininho E vou fazer Com É Mexer um angu, né Bem gostoso E fazer um gizadinho De É Uns falam É Oropa nobres E outros falam É Um outro nome É Esqueci agora o nome Mas é o Oropa nobre mesmo Que fala Então daqui a pouco eu mostro pra vocês Quando fica pronto O gizadinho de Oropa nobres Ah, lembrei Lobrobro Uns falam Lobrobro Outros falam Oropa nobres E vou fazer um angu Bem gostoso pra gente Tá Daqui a pouco Tá pronto Eu vou falar com vocês Eu fiz o Lobrobro Ou se preferir Oropa nobres O nome A gente vai comer Um angu Feitinho na hora Tá saindo fumacinha Não sei se vocês podem ver Um arrozinho Bem gostoso E Pra complementar Fritei chouriço Uma delícia também Um chouriço Bem fritinho Na hora Aí eu vou servir Aqui o prato Só pra vocês verem Deixa eu pegar o prato Põe ali pra mim Que eu vou mostrar o pessoal Só a mão tô tampando Primeiro Eu vou Eu vou servir o arroz Falando até onde parar Tá bom Tá bom Agora eu vou servir o A hora que chega mais perto Porque eles veem Parece couve Mas não é não Gente É oropa nobre Ó É uma delícia É bom demais Até esse caldinho É gostoso Com angu Vocês vão Ver como é bom Vou pôr um pedacinho De angu Que eu fiz agora Olha que delícia Mais Tá bom Tá bom E o chouriço Que é bom demais Muito gostoso E Presta aqui Me presta Segura aqui Olha pra vocês verem Como que o prato Tica bonito e gostoso Arroz Angu Chouriço E oropa nobre Agora Carlin vai Vai jantar Né Carlin É Vale a jantar Eu vou pôr o meu também Tá Então fica a dica aí Quem quiser comer gostoso É fazer o oropa nobre Fazer angu Fazer arroz E chouriço Pode fazer o oropa nobre Também com Costelinha De porco Fica a gosto Com linguiçinha também É muito gostoso Mas a gente hoje quis comer assim Bom apetite pra nós Né